e olha aí rapaziada que que fala é o beckham e o destaque da semana é o seguinte ó zezé de camargo revela que tem feito um tratamento de saúde nesses últimos meses mas que será esse tratamento de saúde em o que será que tem o cantor zezé de camargo no bate-papo com a apresentadora patrícia poeta zezé anunciou que está realizando um tratamento por causa da sua voz é porque ativamente há vários dias de camargo ainda mudando que já mudou né não é mais que ela avó que tinha antes para que eu botar tá mais rouca né em participação do programa encontro de hoje de 16 de camargo fez uma revelação a respeito de sua saúde que pegou os fãs de surpresa no bate-papo com apresentadora patrícia poeta zezé anunciou que está realizando um tratamento para melhorar a tua voz durante o quadro bem-estar é foi comentado pela jornalista michele loreto sobre a importância de beber água gente é muito bom beber água é é bom para carganta é bom para tudo né bom de beber água para prevenir é doença como infecção urinária e até mesmo para cuidar da sua voz e questionado se bebia muita água cantor confirmou sim eu bebo muita água deu certo tempo para cá por volta de uns dois ou mais ou menos eu tenho mantido essa essa média de tomar água uns dois litros de águas por dia o certo é um né tá tomando dois em parte disso é devido a um tratamento que venho fazendo constantemente na voz tudo sob acompanhamento de diversos profissionais revelou se é de camargo é isso aí e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beck hall e até mais